Olá, bem-vindos a mais um Momento Alegria! Maluco, eu sou o Dentinho! E você é o Zoiudão, né? Maluco, quanta gente bonita aqui hoje na live do Momento Alegria comigo! Olha ali, ó! Luísa! Quanta gente bonita! Olha ali, ó! A Cláudia! Quanta gente bonita! Né, Maluco? Olha ali a Sofia! Oi, Sofia! Quanta gente bonita aqui! Olha ali o... O seu Zé! Seu Zé! Quanta gente legal, né, seu Zé? Mas eu já fui assim, que nem o senhor seu Zé! Assim, feio, né? Na verdade... Feio, feio, não! Exótico! É uma beleza, assim... Difícil de ser compreendida, né, seu Zé? Mas assim, ó, seu Zé... Relaxa! Com o tempo a gente me ora, né? Olha aqui pra mim, ó, bonitão, assim, ó... Exótico! Né? Valeu, galera! Esse é o Momento Alegria! É o apoio do Rádio Cidade SA e do frigorífico Alibem! Tch, 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 tch